Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo tapete, simples e muito fácil de fazer, ficou bem econômico também, com apenas 300 gramas e as medidas ficou com 68 cm no comprimento e a largura ficou com 45 cm. Se vocês precisarem fazer maior, eu explico pra vocês, ele é bem facinho de aumentar e pra quem está chegando agora e ainda não é inscrito no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve aqui embaixo, toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômicas e a lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo. E bora dar início a mais uma aula. Eu vou iniciar com 71 correntinhas. Fiz a primeira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou completar até ficar com a 71 correntinha e volto. Completei as minhas 71 correntinhas. Chegando no início, eu vou contar voltando, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima correntinha, seguro, laço e faço ponto alto na sétima correntinha. Dessa forma. No próximo, na próxima correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. E na próxima correntinha de base, um ponto alto. Formei aqui o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço uma e duas correntinhas de separação, vou pular um e duas correntinhas, na próxima eu faço ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Já tenho dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas, na próxima, o ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Formando o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazer até ficar com o total de cinco bloquinhos desses aqui de três pontos altos, separados por duas correntinhas e pulando duas correntinhas de base. Vou fazer aqui e volto. Completei os cinco bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base, na próxima, faço ponto alto. Agora, eu vou fazer doze pontos altos. Já fiz um. Faço dois. Vou fazendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho de base. Já tenho três pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos, desta forma. Agora, desse lado, eu vou fazer igual eu fiz desse outro lado, os meus cinco bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base, na próxima, eu faço ponto alto. E sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, formando o meu bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, faço, pulo duas correntinhas, na próxima, um ponto alto. E sigo fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Vou ficar com cinco bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Então, vou completar o meu e volto. Finalizei o meu, fiz os meus cinco bloquinhos desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegando aqui desse lado, faço duas correntinhas. Vou pular essas duas correntinhas e nessa última eu vou fazer o meu ponto alto. Olha só, aqui eu terminei com um quadradinho, igual aqui no início. Comecei com um quadradinho e terminei com um quadradinho. Vamos para a segunda carreira. Subo três correntinhas. Vou virar o trabalho. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. Aqui, contando com essas três correntinhas, eu já tenho três pontos altos. Fiz as duas correntinhas de separação, vou vir aqui nesse espacinho de duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e vou fazendo os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas de base. Formando os meus bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazer aqui, até ficar com o total de cinco bloquinhos de três pontos altos novamente. Já tenho três, vou fazer mais dois e volto. Fiz aqui os meus cinco bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de separação. Venho aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um. E dois. Agora, aqui nesses pontos altos, eu vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu faço o primeiro. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Então, ficou assim. Fiz os cinco pontos altos. Contando com esses dois pontinhos que eu tinha feito aqui dentro, eu tenho sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontinhos altos de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer os meus cinco pontos altos. Já fiz um. Faço o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. Dentro desse espacinho, faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Ficando com o total de sete pontos altos desse lado também. Olha só. Fiz sete pontos altos, duas correntinhas de separação e sete pontos altos desse lado. Agora, faço duas correntinhas de separação. Venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas de separação. No próximo espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Desse lado aqui, eu vou ficar com cinco bloquinhos de três pontos altos também. Então, eu vou completar aqui o meu e já volto. Completei o meu. Eu fiz aqui quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Deixei o último pra fazer com vocês. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui dentro desse espacinho. E vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. E o terceiro ponto alto eu vou fazer aqui, ó. Nesta correntinha. Se eu contar de baixo pra cima, vai dar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço o meu ponto alto. Desta forma. Agora, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Vou virar o trabalho. Venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Essas três correntinhas... Perdão. Essas cinco correntinhas que eu subi... São três pra dar altura de um ponto alto e duas é de separação. Agora, faço duas correntinhas de separação. No espacinho de duas correntinhas, eu faço o meu bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui, eu vou fazer quatro bloquinhos de três pontos altos. Já fiz dois, vou fazer mais dois e volto. Fiz os meus quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Agora, duas correntinhas de separação. Venho dentro do espacinho de duas correntinhas e vou fazer apenas dois pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Contando com essas duas correntinhas... Perdão. Contando com esses dois pontos altos que eu fiz aqui no início, já tenho sete pontos altos. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Eu pulo esses dois pontos altos e venho aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas no meio... E vou fazer um ponto baixo. Olha só, desta forma. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontos altos, esses dois primeiros pontos altos, venho no terceiro e faço o meu ponto alto. E aqui, eu vou seguindo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até completar os cinco pontos altos. Já tenho três, quatro e cinco pontos altos. Agora, faço dois pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um e dois. Ficando com um total de sete pontos altos desse lado também. Fiz sete pontos altos desse lado, cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas e sete pontos altos desse outro lado. Agora, eu faço duas correntinhas de separação, venho dentro desse espacinho de duas correntinhas e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Então, aqui desse lado, eu vou fazer os meus quatro bloquinhos de três pontos altos igual eu fiz o outro lado. Vou completar os quatro bloquinhos de três pontos altos e volto. Completei o meu, fiz os meus quatro bloquinhos desse lado. Faço agora duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho no último ponto alto e faço um ponto alto. Desta forma. Agora, vamos para a quarta carreira. Subo três correntinhas. Reparem que uma carreira eu subo três correntinhas e a próxima carreira é cinco. Então, vai ser sempre assim, uma com três e uma com cinco. Aí, viro o meu trabalho. E aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu faço os dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho para o próximo espacinho de duas correntinhas... E faço os três pontos altos. E faço os três pontos altos. Dois. E três. Aqui eu vou fazer quatro bloquinhos de três pontos altos. Já fiz dois, vou fazer mais dois e volto. Completei os quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Faço dois, quatro. Faço dois correntinhas. Aqui nesse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Um e dois. E agora, aqui nos pontos altos, eu vou fazer os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Contando com os dois primeiros pontos altos, já tenho sete pontos altos. Sempre deixando dois aqui sem fazer. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui nessas cinco correntinhas que eu fiz anterior e vou pular duas correntinhas. Uma e duas. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Desta forma. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Pulo esses dois primeiros pontos altos. No próximo, eu faço o ponto alto. E vou seguindo fazendo os meus cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Aqui no espacinho das duas correntinhas, faço mais dois pontos altos, ficando com o total de sete pontos altos. Olha só, está ficando assim. Então, aqui eu fiquei com três alcinhas de cinco correntinhas. Uma, duas, três. Olha só. Faço duas correntinhas. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. E aqui desse lado, eu vou fazer os meus quatro bloquinhos de três pontos altos. E volto. Fiz aqui os meus três bloquinhos. Um, dois, três. Deixei o quarto para fazer com vocês. Olha só. Toda vez que chegar aqui nesse espacinho, eu faço dois pontos altos aqui dentro. E aqui nas correntinhas, eu faço o ponto alto na segunda correntinha. Contando de baixo para cima, eu pego na segunda correntinha e faço o meu ponto alto. Para não ficar torto aqui do lado. Agora, vamos para... Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Já fiz quatro carreiras. Vamos para a quinta carreira. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou virar o trabalho. Venho no espacinho de duas correntinhas e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Na próxima... No próximo espacinho, o meu bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, os meus três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, dentro desse espacinho, dois pontos altos. Então, aqui nessa carreira, eu fiquei com um, dois e três bloquinhos de três pontos altos. Cheguei nos meus pontos altos. Faço os cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho um... Dois... 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 E cinco pontos altos. Contando com os dois que eu fiz aqui, sete pontos altos e deixo sempre dois sem fazer. Agora, faço as cinco correntinhas. Venho nessa correntinha, pulo as duas correntinhas. Na terceira correntinha, eu faço ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Na próxima correntinha de base, pulo sempre as duas primeiras. Na terceira, eu faço o meu ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima correntinha, pulo as duas primeiras. Na terceira, o meu ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esses dois primeiros pontos altos, venho no próximo e faço o meu ponto alto. E vou seguindo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com os cinco pontos altos. Completei os cinco pontos altos. E aqui no espacinho de duas correntinhas, faço os meus dois pontos altos, ficando com sete pontos altos. Olha só como que ficou aqui. Deixa eu só falar pra vocês. Se o de vocês estiver abrindo assim, olha só. Ele vai abrindo, é normal ficar assim. Depois, quando a gente for fazendo as próximas carreiras, ele vai ficar tudo certinho. Ele vai abrindo aqui por causa do desenho. Mas é normal, tá? Então, aqui eu fiquei com sete pontos altos desse lado e um, dois, três, quatro alcinhas de cinco correntinhas. E sete pontos altos desse lado, olha só. Agora, eu vou fazer os meus três bloquinhos desse lado. Duas correntinhas de separação. No espacinho de duas correntinhas, faço os meus três pontos altos. Então, eu vou completar aqui os meus três bloquinhos de pontos altos desse lado e volto. Finalizei os meus três bloquinhos. Um, dois, três. Chegando desse lado, faço as duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, faço o meu ponto alto. Agora, subo três correntinhas. Viro o trabalho. E vamos para a carreira seis. No espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, já tenho um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho de duas correntinhas, faço o meu bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, os meus três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, antes dos pontos altos, faço apenas dois pontos altos. Então, aqui nessa carreira, eu fiquei com um, dois e três bloquinhos de três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazendo os meus pontos altos. Faço cinco pontos altos, deixando sempre dois sem fazer. E contando com os dois primeiros que eu fiz, sete pontos altos. Sempre sete pontos altos aqui. Já completei os sete pontos altos. Faço as cinco correntinhas. E aqui, eu vou seguindo pulando as duas correntinhas. Na próxima, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima alcinha, pulo duas. Na terceira correntinha, faço o meu ponto baixo. E assim, eu vou seguindo desta forma. Cinco correntinhas. Na próxima, na terceira correntinha, o ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo duas correntinhas. Na próxima, o meu ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Os dois primeiros. No próximo, um ponto alto. Desta forma. Aqui, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas de cinco correntinhas. E aqui, desse lado, eu sigo fazendo os meus sete pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco pontos altos. E aqui, dentro do espacinho de duas correntinhas, faço os meus dois pontos altos. Ficando com um total de sete pontos altos. Olha só, está ficando assim. Agora, duas correntinhas, separação. E sigo fazendo os meus três bloquinhos de três pontos altos desse lado. Vou completar os meus três bloquinhos e volto. Finalizei a carreira seis. Aqui, eu fiz os dois pontos altos aqui dentro. E o último ponto alto, eu fiz aqui em cima da correntinha, contando de baixo pra cima na segunda correntinha. Agora, vão ser cinco correntinhas que eu vou subir. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou virar o trabalho. Essa carreira é a carreira de número sete. Venho no espacinho de duas correntinhas e faço os meus três pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, os meus três pontos altos. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com apenas dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, antes dos pontos altos, faço apenas dois pontos altos. E sigo fazendo os meus cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. E contando com os dois primeiros pontos altos que fiz, fico com um total de sete pontos altos. Deixando sempre dois pontos altos aqui de base sem fazer. E agora, vou fazer as minhas alcinhas de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulando sempre as duas primeiras correntinhas. Na terceira, faço ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo as duas primeiras, na terceira, o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo as duas primeiras, na terceira, o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima alcinha, pulo as duas primeiras, na terceira, o ponto baixo. E assim, eu vou seguindo desta forma. Cinco correntinhas. Pulo as duas primeiras, na terceira, o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. No próximo, o ponto alto. E aqui, eu sigo fazendo os meus cinco pontos altos. Eu tenho dois, três, quatro e cinco pontos altos. E aqui, no espacinho, mais dois pontos altos, ficando com sete pontos altos. Olha só, aqui ficou com... Ficou desta forma. Fiquei com os sete pontos altos. Depois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas de cinco correntinhas. E sete pontos altos desse lado. E aqui desse lado, eu faço as minhas duas correntinhas. E os meus dois bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Vou completar aqui os meus dois bloquinhos e volto. Finalizei a carreira sete, fiz aqui os meus dois bloquinhos. Agora, vamos para a carreira de número oito. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. Aqui no espacinho, dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas. Dentro do espacinho de duas correntinhas, o meu bloquinho de três pontos altos. Então, aqui eu fiquei com três bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou começar a diminuir esse desenho. Agora, vai ser um pouquinho diferente. Eu faço duas correntinhas. E vou pular esses dois primeiros pontos altos. Venho no terceiro. E faço o meu ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com cinco pontos altos. Eu tenho três, quatro, e cinco pontos altos. Olha só. Desta forma. E aqui, dentro desse espacinho, nas cinco correntinhas, aqui dentro do espacinho, eu vou colocar os meus dois pontos altos. Um, e dois pontos altos. Então, contando com os cinco pontos altos que eu fiz, eu tenho sete pontos altos. Faço as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou vir na próxima alcinha de cinco correntinhas, vou pular as duas primeiras. E na terceira, eu vou fazer o meu ponto baixo. Desta forma. Faço cinco correntinhas. Venho na próxima alcinha de cinco correntinhas, e na terceira correntinhas, eu faço o meu ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho na próxima alcinha de cinco correntinhas, e na terceira, faço o meu ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima alcinha, pego na terceira correntinha, e faço o meu ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nessa última alcinha aqui, de cinco correntinhas, antes de chegar nos meus pontos altos, aqui, eu faço os meus dois pontos altos. Um, e dois. E sigo fazendo cinco pontos altos agora. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Um, dois, três, e cinco pontos altos. Olha só, contando com esses dois que eu coloquei aqui no início, sete pontos altos, deixando esses dois sem fazer. Então, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. As alcinhas, olha só, sete pontos altos. E as alcinhas de cinco correntinhas, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas de cinco correntinhas, e sete pontos altos desse lado. E os dois aqui sem fazer. Deixa eu só puxar aqui minha linha. E aqui, eu faço as duas correntinhas de separação, pulo esses dois pontos altos, no espacinho de duas correntinhas, eu faço o meu bloquinho de três pontos altos. Então, aqui eu vou seguindo, fazendo igual no início, vou fazer os meus três bloquinhos de três pontos altos desse lado e volto. Finalizei o meu, ficou desta forma. Vou subir cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, e cinco. Viro o trabalho. Essa é a carreira de número nove. Venho no espacinho de duas correntinhas e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Aqui, eu vou ficar com três bloquinhos de três pontos altos, vou completar e volto. Completei os meus três bloquinhos de três pontos altos, um, dois, três. Faço duas correntinhas de separação. Pulo esses dois primeiros pontos altos, no próximo, eu faço o meu ponto alto. Sigo fazendo os meus cinco pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho dois, faço o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Olha só. E aqui, dentro do espacinho das duas correntinhas, eu faço dois pontos altos, ficando com sete pontos altos. Desta forma. Agora, eu vou fazer as minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho para a próxima alcinha de cinco correntinhas, pulo as duas primeiras correntinhas. Na terceira, eu faço o meu ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima alcinha de cinco correntinhas. Na terceira, eu faço o meu ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, nessa última alcinha de cinco correntinhas, nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Um, dois, e nos pontos altos, os cinco pontos altos. Deixa eu só ajeitar aqui. Um, dois, três, quatro. E cinco pontos altos. Contando com esses dois pontos altos do início, sete pontos altos, e deixo esses dois sem fazer. Aqui, eu fiquei. Assim, olha só, desta forma. Fiquei aqui com uma, duas, três, quatro alcinhas de cinco correntinhas. Agora, duas correntinhas de separação, pulo esses dois pontos altos, venho no espacinho das duas correntinhas, e faço os meus três pontos altos. Vou fazer os meus três bloquinhos de três pontos altos desse lado, e já volto. Finalizei minha carreira nove. Agora, vamos para a carreira dez. Subo três correntinhas, viro o trabalho. No espacinho de duas correntinhas, faço os meus dois pontos altos. Faço duas correntinhas, no próximo espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Então, aqui no início, fiquei com quatro bloquinhos de três pontos altos. Agora, duas correntinhas, pulo esses dois primeiros pontos altos, e vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até ficar com cinco pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Desta forma. Olha só. Aqui, no espacinho de cinco correntinhas, dois pontos altos, ficando com o total de sete pontos altos. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Venho para o próximo, para a próxima alcinha, pulo as duas primeiras, na terceira correntinha, faço meu ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Faço cinco correntinhas. Na próxima alcinha, na terceira alcinha, na terceira correntinha, perdão, faço meu ponto baixo. Faço as cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Antes de chegar nos pontos altos, faço dois pontos altos. Um. E dois. E nos pontos altos, vou fazer os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Deixando os dois últimos sem fazer. E contando com esses dois pontos altos que eu fiz aqui, sete pontos altos. Então, aqui ficou assim, ó. Fiquei com uma, duas, três alcinhas de cinco correntinhas. Agora, faço duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, os meus bloquinhos de três pontos altos. Então, aqui desse lado, eu vou completar os meus quatro bloquinhos de três pontos altos e volto. Finalizei o meu, fiz os meus quatro bloquinhos desse lado. Agora, vou subir cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. No próximo espacinho, faço os meus bloquinhos de três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Vou fazer quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer os meus quatro bloquinhos de três pontos altos e volto. Completei os quatro bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esses dois primeiros pontos altos. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo os meus cinco pontos altos. Já tenho dois, três, quatro e cinco pontos altos. Desta forma. Aqui dentro do espacinho, mais dois pontos altos. Contando com os cinco, sete pontos altos. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima alcinha das cinco correntinhas. Pulo as duas primeiras correntinhas. Na terceira, o ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Já venho aqui, ó. Antes dos pontos altos. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E aqui, eu sigo fazendo os meus cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Contando com os dois primeiros, sete pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui, eu fiquei com apenas duas alcinhas de cinco correntinhas. Faço duas correntinhas de separação. No espacinho de duas correntinhas, faço o meu bloquinho de três pontos altos. Então, aqui desse lado, eu vou completar os meus quatro bloquinhos de três pontos altos e volto. Finalizei o meu, está ficando desta forma. Agora, vamos para a carreira doze. Subo três correntinhas. Vou virar o trabalho. E faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui, eu vou ficar com um total de um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos. Então, eu vou completar os meus cinco bloquinhos de três pontos altos e já volto. Completei os cinco bloquinhos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois primeiros pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E sigo fazendo os meus cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Já fiz três. Quatro. E cinco pontos altos. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Ficando com um total de sete pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Já venho direto nesse próximo espacinho, antes de chegar nos pontos altos. E faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com os cinco pontos altos. Deixando os dois últimos sem fazer. Olha só. Então, ficou assim, ó. Ficou desta forma. Agora aqui, duas correntinhas de separação. E desse lado, eu vou completar os meus cinco bloquinhos de três pontos altos. Vou completar e volto. Finalizei o meu, está ficando desta forma. Vamos para a carreira treze. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o trabalho. No espacinho de duas correntinhas, vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos. E volto. Completei os meus cinco bloquinhos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois primeiros pontos altos. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo os meus cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Aqui dentro do espacinho das duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois. E desse lado, nos pontos altos, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Deixando esses dois últimos sem fazer. Então, aqui ficou assim, ó. Eu pulei esses dois primeiros pontos altos, depois eu fiz cinco pontos altos. No espacinho eu fiz dois, depois mais cinco. Então, o total de pontos altos que eu tenho aqui são doze pontos altos. Eu comecei aqui com doze pontos altos e termino o desenho com doze pontos altos também. Olha só. Agora, faço as duas correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço os meus bloquinhos de três pontos altos. Desse lado também, vou fazer os meus cinco bloquinhos de três pontos altos e volto. Finalizei a minha carreira treze e está ficando desta forma. Então, gente, aqui eu já formei o meu primeiro desenho. Agora, eu vou adiantar o meu trabalho. Eu vou fazer mais dois desenhos. Então, eu vou voltar aqui, ó, na segunda carreira e vou começar a fazer tudo de novo nas próximas carreiras. A próxima carreira que eu fazer agora, eu vou voltar nessa segunda e vou fazendo todas essas que eu já fiz assim por diante. Até ficar com o total de três desenhos. Eu vou fazer com apenas três desenhos. Se vocês quiserem fazer com mais desenhos, pode fazer, que não vai interferir em nada no bico de acabamento. Esse tapete é bem facinho de aumentar. Então, eu vou adiantar aqui o meu e depois eu volto pra falar pra vocês o total de carreiras que nós vamos ficar. Já adiantei o meu, fiz os três desenhos, como falei pra vocês. E contando a partir desta primeira carreira até a última carreira, eu tenho o total de 37 carreiras. Se vocês quiserem aumentar, fazer com mais desenho, pode estar fazendo, pode estar fazendo com quatro, cinco, ou seis, sete. A quantidade de desenho que vocês quiserem, que não vai interferir em nada no bico de acabamento. Esse tapete é bem facinho de aumentar. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Continuando, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou começar a fazer com a outra cor. Se vocês estiverem fazendo de uma cor só, não corte agora. Peguei o meu fio cru e vou prender no mesmo lugar aonde eu arrematei, no mesmo espacinho. Eu amarrei aqui com o nozinho bem firme. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Agora, vou fazer duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Então, eu fiz um leque aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Dessa forma. Agora, vou trabalhar aqui essa parte mais comprida, as laterais do tapete. Faço duas correntinhas de separação. Então, eu vou pular essa carreira, venho aqui nesse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos, dessa forma. Pulo essa carreira, venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. E assim, eu vou seguindo dessa forma. Duas correntinhas. Pulo uma carreira na próxima, nesse espacinho. Faço três pontos altos. Vou completar aqui o meu. Quando chegar no outro cantinho pra fazer o leque, eu volto. Completei o meu. Chegando aqui desse outro lado, nesse cantinho. Faço duas correntinhas. Aqui, nesse espacinho, eu faço o meu leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Completei o meu leque. Agora, eu vou trabalhar essa parte menor do tapete. Faço duas correntinhas. Nos espacinhos de duas correntinhas, eu vou fazendo os meus três pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, faço os meus três pontos altos. Vou fazendo assim, desta forma. Quando chegar aqui, aonde eu tenho os meus doze pontos altos, eu volto. Completei o meu. Cheguei na parte aonde eu tenho os meus doze pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. Venho no próximo. E faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos de base. Um e dois. No próximo, faço um ponto alto. E sigo fazendo o meu bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. E aqui, sobrou esses dois pontos altos. Eu faço as duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. No espacinho de duas correntinhas, eu faço os meus três pontos altos. Então, dá tudo certinho aqui. Olha só. Ficou desta forma. E vou seguindo fazendo as duas correntinhas de separação. E colocando os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas de base. Sigo desta forma. Quando chegar nesse cantinho, eu faço o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Desse lado mais comprido, eu faço a mesma coisa que eu fiz desse lado. E quando chegar lá na outra parte, nessa outra parte dessa daqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz desse lado. Lembrando que eu vou ficar com quatro leques. Um em cada cantinho. Então, vou adiantar o meu e já volto. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, faço duas correntinhas. E vou vir nessas três correntinhas que eu subi aqui no início. Pego nesta primeira. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio. Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Se vocês estiverem fazendo de uma cor só, vocês vão caminhar com pontos baixíssimo. Até chegar aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas do leque. Pra caminhar com pontos baixíssimo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu venho no próximo ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui no espacinho das duas correntinhas, um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou iniciar a próxima carreira. Mas, como eu vou fazer com a outra cor... Deixa eu desmanchar aqui. E já vou cortar o meu fio. Vou fazer uma correntinha. Corto o fio. E já volto com a outra cor. Já aprendi o meu fio cinza aqui dentro do espacinho. De duas correntinhas do leque. E agora, vou subir três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Ficando com três pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas. Uma. E aqui, eu vou repetir o meu leque. Vou fazer mais dois pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas e três. E vou fazer o pontinho picô. Pra fazer o pontinho picô, eu volto aqui nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Laço, volto de novo dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Fiz o meu primeiro biquinho. Agora, eu vou laçar o fio. Já venho direto no próximo espacinho de duas correntinhas. E vou fazer dois pontos altos agora. Um. E dois. Subo três correntinhas. Vou fazer o pontinho picô. Pegando nessas duas alcinhas. E o ponto baixo. Laço, volto do mesmo espacinho. E faço dois pontos altos. Um. E dois. Olha só. Aqui, no leque, eu fiz com três pontos altos. O pontinho picô e três pontos altos. E agora, eu vou começar a fazer o biquinho com dois pontos altos. Um pontinho picô e dois pontos altos. Apenas nos quatro leques, um de cada cantinho, que eu vou colocar três pontos altos. Agora, eu sigo fazendo o biquinho com dois pontos altos. Laço, já venho para o próximo espacinho de duas correntinhas. E faço dois pontos altos. Subo três correntinhas. Faço o pontinho picô. Laço, volto de novo no mesmo espacinho. E faço dois pontos altos. Vou fazer mais uma vez. Laço, venho para o próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Subo três correntinhas. O pontinho picô. Pego nessas duas alcinhas. E faço o ponto baixo. Laço, no mesmo espacinho, dois pontos altos. E assim, eu sigo fazendo um biquinho desses daqui em cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Toda vez que chegar nos leques, eu vou fazer com três pontos altos. Um pontinho picô e três pontos altos, pra não ficar repuxando nos cantinhos. Então, vou completar aqui o meu por toda a volta. Quando chegar no início pra fechar, eu volto. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início, já fiz o último. Agora, eu venho direto nessa primeira correntinha que eu subi no início. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio. Pra arrematar aqui, divido em duas partes iguais a linha. Viro aqui do lado avesso, vou puxar uma alcinha aqui pra esse lado avesso. Então, ficou um aqui e outro aqui. Agora, eu vou dar uns três nozinhos. Bem firme os três nozinhos pra não soltar. Olha só, já dei três nozinhos aqui. Agora, é só cortar de um lado. E do outro. Já está prontinho, vou mostrar inteiro pra vocês. E já está prontinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Quem quiser mandar foto de vocês prontos lá no Instagram, pode mandar, tá bom? Não esquece de deixar um joinha aí pra mim. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau.